Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo o quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Trago a ata da sessão anterior. Senhores conselheiros que aprovam permanência constante, muitos que discordam, que se manifestem. Aprovada. Passamos à pauta. Primeiro processo, 21.852, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, a quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Tratos altos das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade do senhor Francisco Ernilson de Freitas, prefeito da época, encaminhado a este tribunal para a emissão de parecer prévio, conformidade com o artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, e artigo 61, inciso 11 da Constituição Estadual de 89, bem como artigo 71-A da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, e artigo 6º, incisos 1º e 3º do Regimento Interno, e artigo 1º da Resolução 100, barra 2015. Acaminhada a documentação da DAF, a 2ª IGCE emitiu relatório de análise técnica de folhas 6, barra 44, mais documentação de folhas 45, barra 113, concluindo que os resultados gerais do exercício demonstrados por meio do balanço geral do ente e demais quadros constantes do relatório, não guardam conformidade em sua totalidade com as legislações de regência, tendo sido constatadas várias irregularidades. Como parecer ministerial, com certeza absoluta, fará abrangência a esses tópicos, citados os senhores, eu deixo de fazê-lo mais a miúde, citados os senhores Francisco Ernilson de Freitas, prefeito da época, e Francisco Eládio Ferreira de Souza, contador, as folhas 155, barra 161, Ambas deixaram de passar em Alves as suas oportunidades de defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões, a folha 162. Acaminhada ao Ministério Público Contas, o senhor e o procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou no feito as folhas 164, barra 165 dos autos. Excelência recebeu o presente feito por distribuição em 14 de abril de 2016 e, após a instrução devida, retornou ao meu gabinete em 11 de dezembro de 2017. Excelência é o relatório. Com a palavra do Ministério Público, que conta-se para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas tempestivas de governo do prefeito de Rodrigues Alves, senhor Francisco Ernilson de Freitas, referente ao exercício de 2015, contabilizada pelo senhor Francisco Eládio Ferreira de Souza, registrando os repasses feitos ao Poder Legislativo da unidade e incluindo a administração do Fundo Municipal de Saúde. A instrução catalogou em seu desabono os seguintes itens. Significativa alteração do orçamento inicial, sem comprovação dos tipos de créditos adicionais, autorizações e respectivas fontes. Incompatibilidade dos demonstrativos contábeis, déficit orçamentário e desconhecimento de saldo anterior, insuficiência com os gastos nas ações e serviços públicos de saúde, ausência de parecer do Conselho Municipal de Saúde, falta de parecer do Conselho do Fundeb, despesa total com pessoal do município de 68,12% da receita corrente líquida, despesa total com pessoal do Poder Executivo de 66,19% da receita corrente líquida e descumprimento das metas de resultado primário, conforme fixação no aneto de metas fiscais da LDO. Citado o responsável e contador, não houve resposta. Depois do pronunciamento ministerial de Folha 128, a prestação de contas de gestão do aludido prefeito, processo 21.859.2016-50, foi apensada, cuja análise identificou o seguinte, 1. Ausência da lei fixadora dos subsídios dos agentes políticos da municipalidade, 2. Falta de parte do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, 3. Falta do demonstrativo das licitações e contratos, 4. A ausência de comprovação da finalidade pública de despesas no montante de R$ 88.110,81 de pagamento da Associação de Prefeitos do Acre e a MAC. 5. Desencontro entre o demonstrativo de obras e os empenhos a respeito. E 6. Despesa de R$ 3.214,87 com a Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, decorrente de multas por atraso na quitação das contas de energia da rede escolar. Novamente citados, o responsável e o aludido contador outra vez silenciaram. Nessas condições, concordamos com a emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das presentes contas de governo e, à luz das distorções sintetizadas à Folha 147, o julgamento das contas de gestão anexadas como irregulares antes as impugnações da análise a teor das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 mediante as combinações cogitadas entre as Folhas 147 e 150. Este é o parecer da lábora do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Assim sendo, diante do que foi analisado e dos achados de auditoria relacionados no relatório técnico inicial e ainda após a emissão do relatório complementar de análise técnica de Folhas 133,5,3, que concluiu que os atos de gestão praticados pelo gestor não guardam conformidade em sua totalidade com as legislações de regência, devendo ambos prestarem esclarecimentos sobre as inconsistências encontradas. Que citados os senhores Francisco Ernilson de Freitas, prefeito à época, e Francisco Lá de Ferreira de Souza, contador, ambos deixaram passar em raulis as suas oportunidades de defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões, a folha 162. Considerando tudo mais que dos altos constos, eu voto, um, pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, exercício orçamentário e financeiro de 2015, e responsabilidade do senhor Francisco Ernilson de Freitas, prefeito à época, com fulcro nos artigos 31, parágrafo 2 da Constituição Federal, de 1988, e artigo 23, parágrafo 1 da Constituição Estadual, de 89, considerando dois pontos a, infringência ao artigo 43 da Lei Federal 4,320,64, e aos artigos 166 e 167, inciso 5,168 da Constituição Federal, tendo em vista que o responsável alterou o orçamento inicial de R$ 33.562.802,00, para uma adotação orçamentária atualizada de R$ 44.928.589,85, sem comprovar, no entanto, os tipos de créditos adicionais que deram varígem a essas alterações e suas respectivas fontes, bem como não comprovou se houve autorização legislativa, demonstrando grave violação ao planejamento adequado. b, infringência ao contido nos artigos 85, 102, 103 e 105 da Lei Federal 4,320,64, e a OMCASP, 6ª edição, portaria-se a Secretaria de Segurança Nacional, 700, 2014, em razão das impropriedades apresentadas nos demonstrativos contábeis, tornando os quocientes de apuração dos referidos demonstrativos sem confiabilidade, que são os balanços orçamentários, financeiros e patrimonial. c, infringência ao contido no artigo 1º, parágrafo 1º, 4º, inciso 1º, 1º, a linha B e 9º da Lei Complementar 101, barra 2000, artigo 48, a linha B da Lei Federal 4,320, barra 64, tendo em vista a ocorrência de déficit na execução orçamentária. d, infringência ao artigo 7º da Lei Complementar 141, barra 2012, tendo em vista que o responsável não atingiu o limite legal com gastos de ações de serviços públicos de saúde. e, infringência ao contido no artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 36 da Lei Complementar 141, barra 2012, em razão da ausência do parecer do Conselho Municipal de Saúde na pressão de conta do Fundo Municipal de Saúde. f, infringência ao contido no artigo 27 da Lei Federal 11.494, barra 2007, em razão da ausência do parecer do Conselho do Fundeb. g, infringência ao contido no artigo 169 da Constituição Federal de 88 e artigo 19, inciso 3º da Lei Complementar Federal 101, barra 2000, em razão da despesa total com o pessoal doente, ter atingido o percentual de 68,12% do total da receita líquida corrente. h, infringência ao contido no artigo 23º, b, da Lei Complementar Federal 101, barra 2000, em razão da despesa com o pessoal do Executivo, isoladamente, ter atingido o percentual de 66,19% do total da RCL e... receita corrente líquida, naturalmente, e infringência às determinações contidas no artigo 9 da Lei Complementar 101, barra 2000, em razão do responsável não ter cumprido a meta de resultado primário estabelecida no anexo de metas fiscais da Lei de Diretiza Orçamentária nº 1,66. E agora, sequencialmente, 2, pela emissão de acordo, considerando irregular a pressão de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, exercício orçamentário e financeiro de 2015, e responsabilidade do Sr. Francisco Ernilson de Freitas, prefeito da época, com fulcro no artigo 51,6º, 3º, alíneas, B e C, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, em face de grave infração à norma legal ou regulamentar, de natureza contábil, financeiro e orçamentário, operacional e patrimonial, e de injustificado dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, descrito nos itens 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.9 do relatório complementar de análise técnica de folhas 133, barra 153. 3. Pela condenação do Sr. Francisco Ernilson de Freitas, prefeito da época, com fundamento nos artigos 36, inciso 7 e 54, capos, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, a devolver aos cofres do Tesouro Municipal de Rodrigues Alves a quantia de R$ 1.587.371,42, a crescida de juros de mora a partir da data de 30 anos de 2 de 2015, em razão da não confirmação do saldo financeiro para o exercício seguinte, conforme o item 7.3.1 do relatório de análise técnica de folhas 19, barra 22. 4. Pela aplicação de multa acessória ao Sr. Francisco Ernilson de Freitas, prefeito da época, com fulcro no artigo 38 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, no montante de 10% do valor a ser devolvido, importando em R$ 158.737,14, em face do disposto do item anterior, de tudo dando ciência a este tribunal. 5. Pela aplicação de multa acessória ao Sr. Francisco Ernilson de Freitas, prefeito da época, com fulcro no artigo 89, inciso 2, segundo da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, no montante de R$ 14.280,00, em face da infringência ao contido no artigo 43 da Lei Federal 4.320.64, e aos artigos 166, 167, inciso 5º e 168 da Constituição Federal de 88, tendo em vista que o responsável alterou o orçamento inicial de R$ 33.562.802, para uma dotação orçamentária atualizada de R$ 44.928.589,55, sem comprovar, no entanto, os tipos de créditos adicionais que deram origem a essas alterações e suas respectivas fontes, bem como não comprovou se houve autorização legislativa, conforme estabelecido no artigo 84.3.1 do Relatório de Análise Técnica, Folhas 9, barra 10. 6. Pela aplicação de multa, sanção ao Sr. Francisco Ernilson de Freitas, prefeito da época, com fulcro no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, no montante de R$ 7.140,00, em razão da infringência contida nos artigos 85, 102, 103 e 105, da Lei Federal 4.320, barra 64 e ao MECASP, de 6ª edição, portaria a STN 700, barra 2014, visto as impropriedades apresentadas nos demonstrativos contábeis, tornando-os conscientes de apuração dos referidos demonstrativos sem confiabilidade, que era o balanço orçamentário, financeiro e patrimonial, conforme evidenciado nos itens 7.2, 7.3 e 7.4 do Relatório de Análise Técnica, Folha 16, barra 26. 7. Pela aplicação de multa a sanção ao senhor Francisco Ernilson de Freitas, prefeito da época, confundo no artigo 89, segundo a Lei Complementar 38, barra 93, que estabelece, é que estabelece, não, desculpe-me, que eu estabeleci no montante de duas vezes a multa máxima do artigo, no valor de R$ 28.560,00, em razão das seguintes infringências. A. Contiza no artigo 1º, parágrafo 1º, 4º, inciso 1º, alínea B e 9º da Lei Complementar do Estado Federal, 101, barra 2000, artigo 48, alínea B da Lei Federal 4.320.64, tendo em vista a ocorrência de déficit na execução orçamentária, conforme evidenciado nos itens 7.2, 7.2, 3 do Relatório de Análise Técnica, folha 18, barra 19. B. Contiza no artigo 1º do artigo 36 da Lei Complementar, número 141, barra 2012, visto a ausência do parecer do Conselho Municipal de Saúde na pressão de conta do Fundo Municipal de Saúde, FMS, estabelecido no item 8.1 do Relatório de Análise Técnica, folha 28, barra 29. C. Contidas em razão da infringência no artigo 27 da Lei Federal, 11.494, barra 2007, posto a ausência do parecer do Conselho do Fundeb, evidenciado no item 8.2.3 do supramencionado Relatório, a folha 32. D. Em razão da infringência contida no artigo 9º da Lei Federal Complementar, da Lei Complementar Federal, 101, barra 2000, visto que o responsável não cumpriu a meta de resultado primário estabelecida no anexo de metas fiscais da LDO, número 66, evidenciado o item 9.1 do mesmo relatório, das folhas 35 a 36. E. Por infringência ao anexo 4º, inciso 8º do Manual de Referência e 2ª edição, parte integrante da Resolução TCA, 87, barra 2013, posto que o responsável não encaminhou junto aos anexos da PCA a lei que fixou os subsídios do agente político do município, impossibilitando assim verificar se os pagamentos a título de subsídio se ocorreram com o regramento instituído no artigo 29, ciso 5º da Constituição Federal de 88, item 2.1. F. Por contratação realizada em desacordo com a Lei de Licitações e Contratos, descrita nos quadros 2, 3 e 4, item 2.2 do relatório supramencionado. G. Por infringência ao contínuo no anexo 4º, inciso 10º do Manual de Referência, 2ª edição, parte integrante da Resolução TCA, número 87, barra 2013, posto que o demonstrativo de obras apresentado pelo responsável contém divergências com as informações apuradas decorrente da análise dos impedidos registrados no elemento de despesa 4.490.51, obras e instalações descritas no quadro 7, além de não conter a forma exigida na referida Resolução, item 2.6. 8. Pela condenação do Sr. Francisco Ernilson de Freitas Prefeitos à época, devolver aos costos do urbino municipal a quantia de R$ 88.110, referente a pagamento sem finalidade pública em favor da Associação dos Prefeitos do Acre, violando assim o discurso do artigo 4, combinado com o artigo 12, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320, barra 64, item 2.5 do relatório complementar. 9. Pela condenação do Sr. Francisco Ernilson de Freitas Prefeitos à época, a pagamento de multa acessória de valor de R$ 1.811, correspondente a 10% do valor a ser devolvido no item anterior com fundamento no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93. 10. Pela condenação do Sr. Francisco Ernilson de Freitas Prefeitos à época, a devolver aos cofres do Tesouro Municipal a quantia de R$ 3.214,87, com fundamento nos artigos 36, inciso 7, e 54, caput, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, visto que o responsável ordenou pagamento à Eletroac de despesas estranhas à competência municipal e desprovida de caráter público, violando o disposto do artigo 4º, combinado com o artigo 12, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320, barra 64, item 2.9 do relatório complementar. 11. Pela condenação do Sr. Francisco Eladio Ferreira de Souza, contador à época, ao pagamento de multa sanção na quantia de R$ 3.570,00, com fundamento no artigo 2º, do parágrafo, no inciso 2º do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, em razão das infringências aos artigos 85, 102, 103 e 105 da Lei Federal 4.320, e 64, omicastro 7, edição, portaria STN 700, barra 2014, tendo em vista as impropriedades apresentadas nos demonstrativos contáveis, tornando os conceitos de aparação dos referentes demonstrativos sem confiabilidade. Novamente, o balanço orçamentário financeiro e patrimonial, evidenciado nos itens 7.2, 7.3 e 7.4 do relatório de folha 16, barra 23. 12. Pelo encaminhamento de cópia do parece prévio do acordo e também do processo à Augusta Câmara de Rodrigues Alves, com fundamento nos termos do artigo 5º, parágrafo único da Resolução TSE nº 100, de 17 de setembro de 2015, para julgamento. 13. Pela notificação dos responsáveis dessa decisão. Tudo nos termos do artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, e ainda pela obrigação de comprovar, perante esta Corte de Contas, o recolhimento devido aos cofres públicos dos débitos e das multas imputadas, tudo nos termos do artigo 58, terceira linha A, autorizando, desde já, a cobrança judicial devida, em caso de não atendimento, a notificação nos termos da Lei 58, inciso 3º, a linha B, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93. E 14. Pelo encaminhamento de cópia deste feito, conjugado ao Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 36, inciso 6, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, para conhecimento e adoção das providências que achar necessárias, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito. É o meu voto, Excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, na mesma linha. Só faltou fazer chover, porque foi de A a Z. Então, estou na mesma linha, alinhado com o nobre relator. Apenas algumas diferenças, apenas em algum detalhe, na hora da consolidação do voto. E aqui nós temos, inclusive, no voto do nobre relator, uma inovação e nós temos que atentar para ela, porque se nós aderirmos à proposta integral na proposição das multas, nós mudaremos o entendimento desta Corte. Porque, até a presente data, nós temos multado pelo atacado. E a proposta do voto do nobre relator, ele fracionou as ações e, ao invés de R$ 14 mil, nós estamos dando uma multa de R$ 50 mil. R$ 14 mil de um item, mais R$ 7.150 em outro, mais duas de R$ 14.280. Eu queria já estar indo na fase da discussão, porque na pauta aqui consta que a prestação de contas de governo, essa prestação de contas é só de governo ou ela é de governo e de gestão? Ela veio junto. Ela veio junto. Ela veio junto. Tanto é que no acórdão também foi colocado... ... e no acórdão também está lá o regular. Com os dois, não é? É. Só que no acórdão, eu até, então, até para derimir 100% da dúvida, o nobre relator corretamente coloca assim, declarar irregularidade também no acórdão, só que poderíamos acrescentar nas contas de gestão, que é para, então, deixar de existir esta dúvida que está aqui. Perfeito. Então, nessa linha, entendo que nós poderíamos fazer uma discussão com relação a esta inovação na hora da proposição das multas e, por entender que o importante nesta ação da multa é nós trazermos o gestor por rumo. Isso. Então, aqui nós temos adotado uma multa de 14.280, tem sido eficiente. E o ideal seria que, ao invés de nós ampliarmos a multa, tivéssemos ampliado a investigação do valor a devolver. Porque nós estamos multando por processo sem licitação, no atacado. Mas não montando. Mas nós não verificamos os 8 milhões que nós dissemos que foi comprado sem licitação, por dentro. Não fizemos a verificação de uma despesa. Então, eu queria apenas divergir aqui do nobre relator na multa e ficar apenas na multa dos 14.280, em função da irregularidade das contas, porque nós não entramos por dentro, porque pode ser que, com tudo isso, os valores estejam corretos e eu tenha uma falha no procedimento. Então, eu divirjo apenas na multa. Ao invés de fazermos uma multa sucessiva, mantemos o que temos feito até agora, de apenas a multa máxima de 14.280. O relatório fala sobre a falta de comprovação da legalidade dos subsídios dos agentes políticos. E aqui nós temos decidido por uma tomada de contas, então, talvez, aqui é a minha divergência nisso. No restante, é alinhado, alinhado com o voto do nobre relator, em todas as suas colocações. Divirjo na multa, acrescento a tomada de contas, por causa desta falha que foi apontada, e apenas no encaminhamento ao Ministério Público Estadual, eu acrescentaria que, em face do ato, está tipificado no artigo 359-D do Código Penal, porque ele aumenta o orçamento de 33 para 44 mil, sem base legal, então, é despesa não autorizada em lei. Então, apenas com essas três divergências, eu volto com o nobre relator. Senhor, de ordem, excelência, eu acho que procede e eu alinho. De fato, nós temos decisões nesse sentido de unificar. Unificar. Perfeito. A senhora se agradeça até pela contribuição. E acompanhe o voto do nobre relator, excelência. Conselheiro Ronaldo Palanco. Senhor presidente, com relação também à atuação do contador, ao último voto que aconteceu, ficou com uma multa de 7.140. Eu, inclusive, até votei pela multa máxima também para o contador, porque eu não acredito que exista uma divergência tão grande de um milhão e pouco, que foi registrado na diferença lá entre o que... A conciliação, né? A conciliação e o que está lá no balanço patrimonial e financeiro, é muito alta. Isso não existe. É falta realmente de se usar o conhecimento técnico da contabilidade. Então, como se votou pela multa de 7.140, então, eu também acrescentaria meu voto para o contador ter uma multa acima dos 3.570 indicado no voto. A outra divergência é com relação à devolução dos R$ 88 mil, que são repassados para a frente de prefeitos. A maioria dos prefeitos do Acre não tem condição de ter um engenheiro, um advogado, um arquiteto, e fazem essa associação um mecanismo de partilhado para fazer, elaborar os projetos, participar em Brasília, solicitando recursos federais nas emendas parlamentares e nos projetos disponibilizados pelo governo federal. Então, eu retiraria também essa devolução. Me parece que é a primeira prefeitura que se solicita a devolução desse recurso que é repassado para a frente de prefeitos. ou se o relator pudesse também fazer uma tomada de conta se existe realmente esse serviço. E me parece que existe, tem uma estrutura física, os profissionais estão lá. Nós precisávamos investigar se esse serviço acontece. Nós não podemos estar multando ou pedindo devolução de um... Bom, eu estive várias vezes lá e são profissionais de alto nível que fazem esse trabalho para as prefeituras. Por isso que eu solicito não devolver no meu voto esses recursos que é repassado para a frente de prefeitos. Então, o meu voto, além de acompanhar o relator, é retirar a devolução dos recursos repassados à frente de prefeitos e aumentar a multa do contador. Se eu ler só a questão de defesa do meu voto, se o silêncio me permita. Pois não. O que eu vejo que diferencia o serviço público do privado é que no serviço público a gente só faz o que diz a lei. E no serviço da iniciativa privada que está aparecendo aqui, a gente pode fazer tudo o que a lei não diz. Eu entendo a situação, nem dos prefeitos, eu entendo a situação do povo dos municípios, mas eu não posso contradizer o que diz uma legislação. Então, eu mantenho na íntegra o meu voto, com as correções efetivadas que nós fizemos, de unificação dos valores da multa. No voto anterior. E, senhor, sobre essa parte da MAC, geralmente, na parte da MAC, nós discutimos dois itens. Um, era a legalidade da transferência. Então, toda vez que chegou aqui um voto falando sobre a legalidade da transferência, este plenário disse assim, não, sobre a legalidade da transparência já ficou resolvido, porque todos colocam no orçamento a aprovação da transferência. Neste detalhe aqui, há uma particularidade, e, por isso, eu estou acompanhando o voto do nobre relator, que é a ausência da prestação de contas. Anteriormente, a MAC, houve um ano em que ela fez uma prestação de contas individual. E aí, esse tribunal, numa decisão de pleno, disse assim, não, a prestação de contas é individual, você tem que fazer a sua prestação de contas e depois apresentar e vem por dentro da prestação de contas. Eu estou entendendo que aqui é a ausência da prestação de contas. Então, há a transferência, mas depois não há nenhuma prestação de contas. Como se deixou de tomar a prestação de contas da MAC, ela tem que vir na prestação de contas individual. Isso já foi conversado com a MAC, a MAC está ciente, ela faz hoje uma divisão, o serviço é prestado. Então, ou se faz uma tomada de contas, porque geralmente eles fazem lá, ou se faz a devolução. Então, aqui é pela ausência da prestação de contas dentro, não que se questiona, até porque o serviço é correto. Pode inserir, então, no processo de verificação dos subsídios. Poderia, porque, assim, aqui o nobre relator, ele está coerente com a instrução, na ausência de qualquer prestação de contas da MAC. Não insere no processo autônomo. Acho que é uma medida justa. Diante. Uma questão de ordem também. Só para contribuir com esse item, quando eu fui secretário municipal de finanças de Rio Branco, fazia parte de uma associação nacional chamada Abraça, Associação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais. E o Tribunal de Contas de São Paulo não permitia que São Paulo fizesse a contribuição para essa entidade. Mas, depois de uma autorização legislativa e uma mudança no estatuto, e aí, contemplando essa despesa, aí ficou tudo resolvido. Talvez uma sugestão para que adotassem providências nesse sentido resolvesse a questão, porque, como foi dito aqui pelos dois conselheiros, a despesa é inegavelmente pública. Pública. Ela é pública. É só isso. Resolve pelo processo autônomo, né? Legal. O relator, então, acorda. Ok. Continuando a votação, com a palavra... O conselheiro coloca como tomada de contas? Ele vai acatar. Ah, tá. Então, acompanhe. É uma forma também de poder vir dentro dos autos para que a gente tome uma medida... Se foi prestado certo. ...clareza plena, né? Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Decisão. Bom, eu só divergi com o relator o valor da multa, por R$ 7.140. Do contador. A multa é devolução, né? Do contador. Aí o conselheiro mantém a multa de R$ 3.570 ou aumenta? Não, eu mantenho. Mantenho. Então, está certo. Só tem essa... Aumento não, eu mantenho. Tá. Tamanho que tá. Então, decisão decidiu-se... A unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, divergindo o nobre conselheiro Ronald Polanco, quanto à multa. Do contador. Passamos para o próximo processo, 20.179. Continua como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Agradeço a excelência, nobre procurador, senhores conselheiros, senhores conselheiros. Agora, tratos altos de processo aberto por solicitação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária, próprio tribunal da AFA, para verificar o cumprimento da Lei Complementar Federal 131-2009, que é a Lei de Transparência, por parte do Governo do Estado, e apurar a responsabilidade do senhor Giordano Simplício Jordão, controlador-geral e responsável pela supervisão do portal da transparência do Estado do Acre, tendo em vista o descumprimento do disposto nos artigos 48 e 48-A da Lei Complementar Federal, 101-2000. O processo foi distribuído, primeiramente, ao conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, em 20 de maio de 2015, que, encaminhado à DAFO, foi emitido relatório de análise técnica, Folha 12-15, concluindo que verificou-se impropriedades no portal da transparência, instituído pelo Governo do Estado do Acre, em razão pela qual o responsável, senhor Sebastião Afonso Viana Macedo, governador, para apresentar esclarecimento quanto, dois pontos, há descumprimento do artigo 48-A, inciso 1 da Lei Federal, 101-2000, e sua regulamentação contida no artigo 7, inciso 1, alínea do Decreto 7.185-2010, em razão da falta de informações atualizadas, referentes aos procedimentos licitatórios e, conforme o caso, de dispenso ou indesezibilidade de licitação. A Folha 19, o feito foi encaminhado à Secretaria das Sessões para ser retificado o nome do responsável para o senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo, secretário da Fazenda. Quatro, a Folha 20, o feito foi remitido ao conselheiro corrigidor em face do despacho Folha 19. Cinco, a Folha 22, o feito foi devolvido ao conselheiro relator Antônio Cristóvão, que o encaminhou à Secretaria da Senhora Presidente dessa Corte, considerando o disposto no assento regimental nº 02, referente ao BN 2015-2016, solicitando a sua redistribuição. Sexto, a Folha 25, o feito foi redistribuído à Conselheira Senhora Dulce Deve, nesse era hoje, que reiterou à presidência da Corte, solicitando ofício ao Governo do Estado do Acre para que informe o responsável pelo portal da transparência no âmbito do Poder Executivo Estadual. Sete, em resposta à presidência da Corte, o subchefe do assunto jurídico da Casa Civil do Governo, Procurador de Estado Andrei Holanda, conforme informa que, aspas, não há, naquele momento, um responsável centralizado, o que apenas poderá ser viabilizado, através de decreto governamental, a ser editado em data futura, após a discussão com os setores competentes. Fecha aspas. Oito. A Folha 34, barra 35, desposta da Conselheira Relatora do Sistema Ministério, era hoje comunicando à presidência da Corte que, em face dessas informações, afigura-se necessária a nova redistribuição do feito para constar com a Unidade Gestora e Controladoria Geral do Estado do Acre. Nove. Aí, então, foi redistribuído em 22 de agosto de 2016 e, seguidamente, mandei citar o Sr. Giordano Simplício Jordão, responsável pela Controladoria Geral do Estado do Acre, para que, no prazo de 15 dias, sob pena do disposto do artigo 45, parágrafo 3º da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, apresentar defesa quanto aos questionamentos apontados no relatório técnico de Folha 12, barra 15. 10. As Folhas 43, barra 47, novo relatório de análise técnica, já com o nome do responsável pela funcionalidade do portado da transparência, em conformidade com a Lei Complementar Federal 131, barra 2.012, concluindo pela notificação do responsável apresentar esclarecimentos da seguinte situação. Dois pontos. A. Descumprimento do artigo 48A, inciso 1º, da Lei Complementar Federal, 101, barra 2.012, e sua regulamentação contida no artigo 7, inciso 1º, a linha E, do Decreto 7.185, a 2010, em razão da falta de informações atualizadas referentes aos procedimentos licitatórios e, conforme o caso, de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Bom, citado, o responsável supromencionado no item anterior, as folhas 52, barra 54, foi apresentada a defesa de forma tempestiva, requerendo a extinção e arquivamento do feito por perda do objeto, em face de ter havido satisfação plena da obrigação, cumprindo, assim, a Lei Complementar nº 131, barra 31, barra 2009, contendo o site do portal da transparência, todas as informações, acesso do procedimento licitatório e comento, de forma clara, e requer ainda uma nova análise do percentual atribuído ao site do portal da transparência e, por conseguinte, que a controladoria seja oficializada desse novo resultado. 12. Em relatório conclusivo de análise técnica de folha 62, barra 64, concluí retificando a conclusão anterior, visto que o portal da transparência, instituído pela Controladoria Geral do Estado, atende plenamente à Lei Complementar Federal 131, barra 2009, que alterou a Lei 101, barra 2000 e a regulamentação contida no Decreto 785, barra 2000. Terminado feito, Ministério Público de Contas, o senhor Luz Procurador João Zidmero Neto, se pronunciou no feito as folhas 68 dos autos. Excelência, o relatório. Uma palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, este procedimento teve origem neste próprio tribunal, por um expediente da DAFO, que visava apurar, aferir, se o Controlador-Geral do Estado, responsável pela supervisão do portal de transparência, estava cumprindo todas as determinações contidas na Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000, alterada pela Lei 131, barra 2009. Após as verificações de estilo, constatou-se que o portal de transparência do Estado do Acre atende plenamente à legislação em vigor, razão pela qual este Ministério Público de Contas propõe o arquivamento do processo. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Excelência, no mesmo sentido, desassatisfeita as solicitações do Tribunal de Contas pelo arquivamento, excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Põe em voto, senhora 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 senhora. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheiro do Sine Benício. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Anano Maria. Com o relator, senhor presidente. Decisão decidiu-se à unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.584, continua como relator, o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Agradeço a excelência e prossigo ao procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trato os altos de levantamento do índice de efetividade da gestão municipal e a AGM, uma ferramenta inovadora destinada a mesurar a eficácia das políticas públicas municipais, em face ao Tribunal de Contas do Estado do Acre ter firmado, em termos de adesão à Rede Nacional de Indicadores, Indicom, uma parceria entre o Instituto Rui Barbosa e a RB e os Tribunais de Contas do Brasil. O índice IEGM-TC Acre proporcionará uma ampla visão da gestão municipal em sete dimensões do orçamento público, do qual foram selecionadas a partir das principais posições estratégicas na seara das finanças públicas, tais como os dois pontos de educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governanças em tecnologia da informação. Três, encaminhado o processo da AFA, a segunda IGCE emitiu o relatório de análise técnica folhas 3,34, mais apêndice de folhas 35,72, concluindo que, na presente validação das questões do índice de efetividade da gestão municipal, IEGM-2017, referente à execução de políticas públicas das áreas de educação e saúde, pelo município de Acrelândia, foi achado o Q2.A. O município não tinha o controle da demanda total de crianças, entre parentes, atendidos e em filhos de espera, fecha-parênteses, que necessitavam de atendimento no ensino fundamental. Um, em 2017. B. O município, embora tenha nenhuma nutricionista para elaborar o cardápio da média de escolar, não tem controle sobre a divulgação e seu cumprimento. C. O município não dava transparência à escala de trabalho de todos os profissionais de saúde, de atenção básica, bem como não havia transparência integral das ações de saúde. D. O município não possuía controles que permitiam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalhavam na atenção básica de saúde em 2017. E. O município não possuía processos adequados de acesso à atenção básica de saúde em 2017, não disponibilizando serviços de agendamento de consulta médica nas UBS, por telefone, via IP, internet, tótenes, etc. 4. Encaminhado o feito ao Ministério Público de Contas, Sr. Lúcio Procurador João Zílio Melo Neto se pronunciou no feito as folhas 76, barra 78 dos altos. Excelência, o relatório. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, este procedimento teve origem em um acordo de cooperação técnica firmado entre este tribunal e o Instituto Rui Barbosa, que criou o Índice Nacional de Indicadores, a Rede Nacional de Índices de Indicadores, com a finalidade de compartilhar instrumentos de medição de desempenho de gestão, da gestão pública brasileira, as boas práticas e os conhecimentos delas advindos, com o objetivo também de auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória das diversas entidades de controle. Contemplar, contempla inicialmente sete aspectos, cinco aspectos. Planejamento, gestão fiscal, educação, saúde, meio ambiente e cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. Mas nesse procedimento, por ser o primeiro da espécie, foram abordados apenas os aspectos da educação e da saúde. A metodologia parte de um questionário predeterminado, enviado aos gestores, que respondem espontaneamente a essas questões. Depois o tribunal vai lá e entrevista essas autoridades, para confirmar pessoalmente essas respostas dos questionários, e faz visita em loco, para poder fazer a ferição. Em razão desse procedimento, no município de Acrelândia, apurou-se as seguintes ocorrências. A inexistência de controle da demanda total de crianças, tanto as atendidas quanto em fila de espera, do ensino infantil e do ensino fundamental 1. Isso inclui da creche e pré-escola até o quinto ano. A ausência de ampla divulgação do cardápio da merenda escolar. Nesse caso específico, era fixado somente na cantina das escolas, quando devia ser de conhecimento de todos, em espaços de acesso à paz, aos estudantes e às demais pessoas interessadas. A ausência de divulgação da escala de trabalho integral dos profissionais lotados nas unidades básicas de saúde, sendo que, na visita à unidade básica de saúde Cícero Batista, não foi encontrada a escala dos funcionários afixada em mural. Não foi divulgada, não era divulgada nessa unidade. Não cumprimento integral da jornada de trabalho dos profissionais de saúde. Nesse sentido, a Secretaria Municipal, bem como os responsáveis das unidades básicas de saúde visitadas, informaram que os médicos não cumprem integralmente a carga horária e que, após realizar as demandas, vão embora. Isso é a afirmação dos próprios gestores. E foi apurado pela visita que, em pergunta, se o médico não tiver, apareceu emergência? Então, nesses casos, eles orientam que a demanda se dirige à cidade de Rio Branco para ser atendida. Inexistência de serviços eletrônicos ou telefônicos de agendamento de consultas. É sempre presencial. Em razão disso, essas constatações afetam gravosamente a comunidade do município de Acrelândia. Representa descumprimento aos dispositivos legais atinentes à matéria, às matérias avaliadas, inclusive com indícios de dano ao erário, porque se o município paga para profissionais de saúde estarem presentes e eles não estão presentes, ele pagou por um serviço que não foi prestado. Em razão disso, o Ministério Público de Contas propõe, um, a notificação do gestor para que, em prazo a ser-lhe assinado, adote as providências saneadoras elencadas no item 5 deste relatório técnico, de tudo dando ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade, especialmente quanto à implantação de mecanismos de controle de frequência e cumprimento integral da jornada de trabalho dos médicos e demais profissionais ligados à área de saúde e da atenção básica no município de Acrelândia, sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade de saúde, dos profissionais em exercício, escalas de trabalho e suas especialidades, permitindo um controle social efetivo. Dois, pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual, para as providências que entender adotar, notadamente quanto ao que foi noticiado no item 4 deste pronunciamento, ou seja, não cumprimento integral da jornada de trabalho dos integrantes das equipes de atenção básica à saúde do município de Acrelândia, fato atestado por meio de dados coletados na inspeção realizada pela equipe de auditores desta curso de contas, conduta que pode resultar na responsabilização dos profissionais envolvidos e do administrador omisso a critério da avaliação a ser feita por aquele órgão ministerial. E três, pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral, consoante prescreve o artigo 4º da Resolução TCA Acre, número 107, para 2016. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Então, é, senhor, faço comentário prévio que um dos grandes problemas que está aqui no Estado do Acre, em cima desse processo nós estamos começando a julgar. Se nós, tribunal, fizermos uma análise, uma pesquisa sobre a frequência, essencialmente, do médico no posto de saúde, nas suas atribuições de horário, o Estado não falta dinheiro, tem dinheiro e paga, nós precisamos tomar conta do que está acontecendo, efetivamente, que não sei o que estou dizendo, mas a empresa está mostrando, tem servidor da Secretaria de Saúde, está falando em Santa Catarina e recebendo o Acre. Então, eu acho que isso é uma questão que nós deveríamos levar como honra. Vou observar isso, porque o Estado não pode ser lesado do tamanho que está sendo. Assim sendo, feito esse comentário, eu vou ao meu voto, da excelência. Muito obrigado. Diante do exposto e considerando tudo o que foi consubstanciado no relatório da DAF, segundo o GSE, de folhas 13-34, mais apêndice de folhas 35-72, que concluiu que, na presente validação das questões do índice de efetividade da gestão municipal e a GM 2017, referente à execução de políticas públicas nas áreas de educação e saúde pelo município de Acrelândia, que foi só onde nós seguimos em cima das cinco tarefas que o Instituto Rui Barrosa pediu, mas ficamos nesses dois, de fato, que já é mais do que o suficiente. Dois pontos. A. O município não tinha o controle da demanda total de crianças, entre parênteses, atendidas em fila de espera, fecha parênteses, que necessitavam de atendimento no ensino infantil, no ensino fundamental 1, em 2017. B. O município, embora tenha uma nutricionista para elaborar o cardápio da Belémia Escolar, não tem controle sobre a divulgação e o seu cumprimento. C. O município não dava transparência à escala de trabalho de todos os profissionais de saúde, da atenção básica, bem como não dava transparência integral das ações de saúde. D. O município não possuía controle que permitissem atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalhavam na atenção básica de saúde em 2017. O município não possuía processos adequados de acesso à atenção básica de saúde em 2017, não disponibilizando serviços de agendamento de consulta médica nas UBS, por telefone, VOIP, internet, totens, etc. D. O município não possuía encaminhado o feito ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador João Enzido de Melo Neto se pronunciou no feito as folhas 76,78, como já vimos. E, ante o exposto, levando em conta que o objetivo desse levantamento era ter uma visão dos objetivos estratégicos do município e verificar se esses objetivos foram alcançados de forma satisfatória e, assim, oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizadora do controle externo desta Corte de Contas e, ainda, por ser o primeiro da espécie, sendo consideradas somente, como disse o Procurador, nas áreas de Educação e Saúde, voto 2.1, pela notificação do gestor, Sr. Ederaldo Caetano de Souza, para que, no prazo de 90 dias, adote as providências saneadoras, quanto? que há um, manter um registro nominal das crianças matriculadas nas creches, pré-escola e ensino fundamental e o atualizar periodicamente, criar um registro nominal das crianças que demandam vagas em creches, pré-escola e ensino fundamental 1, mas que não possam ser atendidas imediatamente e organizar uma fila de esfera com critérios transparentes de atendimento, identificando, priorizando as crianças que têm necessidades especiais e as que se encontram em situação de vulnerabilidade social, aquelas cujos pais, barra, responsáveis, se dedicam à atividade de caráter itinerante. Realizar levantamento das crianças que não estão matriculadas e que necessitam de creches, pré-escola e ensino fundamental 1, implementando planos de ações para buscar as crianças em idade de 0 a 3 anos, 4 a 5 anos, 6 a 10 anos, que estão fora das creches, pré-escolas e ensino fundamental 1 da zona urbana, com foco naqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social, em observância aos dispostos na Lei Federal 4.394, barra 96, diretriz e base da educação nacional, parênteses, artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1º, fechou parênteses, Lei Federal nº 13.005, 2014, Plano Nacional de Educação, artigo 2º, inciso 2º e 3º, meta 1, estratégias, 1.3, 1.15 e 1.16, meta 2, estratégia 2.5 e 2.11, fechou parênteses, que é 2, manter a elaboração do cardápio de merenda escolar da rede municipal de ensino sob a supervisão de um nutricionista, dando ampla divulgação do referido em local visível na Secretaria Municipal de Educação e em todas as unidades escolares de sua rede de ensino nos termos dos dispostos nas diretrizes da Lei nº 11.497, 947, barra 2009 e da Resolução FNDMEC, nº 26, barra 2013, realizar de forma periódica inspeções nas escolas a fim de acompanhar o cumprimento do uso integral do cardápio e a adequada manipulação dos alimentos na preparação da merenda. Que é 3, realizar fiscalização periódica das UBS a fim de assegurar o cumprimento e ampla divulgação das escolas e trabalho de todas as servidores da Unidade de Saúde, bem como das ações de saúde averiguando a transparência dos seguintes itens, dois pontos, divulgação do horário de atendimento, divulgação dos mapas de abrangências das equipes de saúde de atenção básica, divulgação das relações de serviços, divulgação do nome do gerente da UBS, conforme exposto da portaria do Ministério da Ação de 2436, barra 2017, Política Nacional de Atenção Básica, capítulo 3, parte 3.1, que é a quarta, providenciar estrutura mínima para implantação de controle de ponto eletrônico nas UBS do município, a fim de favorecer o cumprimento integrado à jornada de trabalho por parte dos médicos e demais servidores em geral, nos termos exposto da portaria MS 2436, barra 2017, Política Nacional de Atenção Básica, artigo 10, inciso 9, realizar conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, fiscalização periódica, a fim de assegurar que os médicos e demais servidores das UBS cumpram com a jornada de trabalho integralmente, que é assim, implementar um sistema que permita o agendamento eletrônico e o telefone das consultas médicas, principalmente aquelas com dificuldades por questão de logística no termo da portaria MS 2436, barra 2017, Política Nacional de Atenção Básica, capítulo 5, 5, também inciso, de tudo, dando licença às tribunais de contas sob responsabilidade, especialmente quanto à implantação de mecanismos de frequência e cumprimento integrado jornada de trabalho dos médicos e demais profissionais ligados às ações de saúde e de atenção básica do município de Acrelândia, sem prejuízo da divulgação de área ao acesso público em cada unidade de saúde e dos profissionais de exercício, escala de trabalho e suas especialidades, permitindo um controle social efetivo. E, dois, pela comunicação da Proda Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar pelo não cumprimento da jornada de trabalho dos integrantes das equipes de atenção básica à saúde no município de Acrelândia, fato atestado por meio de dados coletados na inspeção e realizada pela equipe de auditores desta Corte de Contas, conduta que pode resultar na responsabilidade dos profissionais envolvidos e do administrador omisso a critério da avaliação a ser feita por aquele órgão ministerial e, três, finalmente, pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral, consoante, escreve o artigo quarto da resolução do TCA após a sua validade de estilo pelo arquivamento da excelência. É o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, acompanhe na íntegra o voto do novo relator, apenas, como nós temos decidido que essas ações têm sido para recomendar as ações, apenas mudaria a notificação que é uma determinação para a recomendação. Então, com essa alteração, acompanhe o voto do novo relator. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, é só essa alteração do recomendar e, como foi solicitado, foi indicado aqui, levantar um momento de encontro com os secretários de saúde e educação, por exemplo, eu vejo que seria interessante a gente fazer um estudo mais detalhado sobre os índices da educação que saíram agora, o IDEB, por exemplo, e o custo que tem cada prefeitura para, até para fazer paralelos, eu já citei que, uma época, eu fiz comparativos entre o custo de um aluno na prefeitura de Brasileia que tinha um índice de 5,3 e o custo de um aluno na prefeitura de Epitácio Holândia que tinha o índice 4,1 mas tinha um custo aluno bem acima, ou seja, isso faz com que a gente tenha uma noção de onde é que está o desafio que cada prefeitura tem para, ou cada secretaria de Educação tem, para aprimorar, até para depois fazer trocas das boas práticas, e eu vejo que isso seria interessante inserir no indicador aqui, nesse indicador, a gente tem uma noção de por que que no município tem um índice diferente do que outro, ou por que determinada escola se diferencia de outra, e aí eu acho que a gente pode contribuir muito, mas essa é uma próxima fase que eu acho que o questionário deve levantar e deve ser em conjunto com os que operam a gestão pública, no mais, acompanho o entendimento do relator. Questão de ordem, excelência, eu aqui, esse fato, que tem razão em vez de notificação, recomendação para que isso não tem poder impositivo, conselheira do Sneb, inicio. Com o relator, a minha dúvida em relação também ao encaminhamento ao MP, porque nos outros não foi, aí nesse vai ser encaminhado? Com relação à frequência só. Nada em pé, para tomar conhecimento, mas no teu não foi porque os votos foram diferenciados. Mas o que ganhou foi que fosse encaminhado a frequência para o Ministério Público Estadual. Eu acho até que ano que vem, em janeiro, acho que a gente poderia alinhar nas comunicações ao Ministério Público Estadual e na verificação, porque esses dados toda a Prefeitura tem, esses dados toda a Prefeitura, até porque para vir recurso tem que ter esses dados, então a Prefeitura tem que ser cobrado, esses dados. E a política, o que eles vão fazer para que sejam implementadas as creches, esse problema. Eu voto também com o relator só fazendo a mudança em vez de recomendação, determinação. Nós mudamos. Então, é isso mesmo, é o IEGM, na realidade, ele não deixa de ser uma espécie de raio-x daquilo que o prefeito está fazendo realmente na administração do seu município, e isso é bom para o Tribunal de Contas, porque tem um, são cinco itens que se o Tribunal de Contas examinar esses cinco itens em cada prefeito hoje, tiver tudo correto, parabéns para o prefeito. Então, nós estamos aí analisando dois itens desses aí, já estamos tendo, topando realmente alguns obstáculos. Então, vamos à decisão, decidir por unanimidade, nos votos do nobre conselheiro relator, com a divergência da nobre conselheira Nalu Maria, que é quanto à determinação, em vez de recomendação. Esta foi a divergência, somente. Passamos ao processo 24.510, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Trato o presente processo de proposta de resolução que altera o parágrafo 2º do artigo 4º da resolução 77 deste tribunal. Esta proposta foi registrada e autuada, distribuída mediante comunicação interna, agora em agosto de 2018, foi dada a conhecimento aos senhores conselheiros, seus procuradores e à nobre auditora para apreciação e oferecimento de sugestões. O doutor Parquet se pronunciou através do procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, excelência. Com a palavra o nobre do Ministério do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Propõe-se, via alteração do parágrafo 2º do artigo 4º da resolução TCEACRE nº 77 barra 2012, a desautorização dos relatores e do procurador-chefe deste Ministério Público de Contas, da divulgação total ou parcial de informações e documentos processados ou não sob seus cuidados. Trata-se de iniciativa dissociada do dever de transparência ativa da administração pública, estendido ao controle externo, tendo como objetivo a facilitação do amplo acesso dos cidadãos aos serviços prestados pelo Tribunal de Contas. Em relação ao MPC, cujos membros como corpo uno e indivisível, gozam de consagrada independência funcional, a de em 789, dígito 1 do Distrito Federal, não se subordinando nem ao chefe da instituição, tampouco à corte da qual figuram como fiscais, dentro da ideia de freios e contrapesos, a de em número 160, dígito 4 de Tocantins, revela-se como medida inócua. Com efeito, constitui prerrogativa e dever do Procurador de Contas, como representante da sociedade na relação jurídico-processual que se desenvolve no âmbito dos Tribunais de Contas, oficiar de maneira ativa, comprometida e operosa e cooperar com outras instâncias de controle com vistas à tempestiva e eventual repercussão externa de fatos apurados. O intercâmbio de informações, por exemplo, entre o Ministério Público de Contas e outros ramos do Ministério Público brasileiro, já foi objeto de questionamento no Superior Tribunal de Justiça, que assentou sua importância e legitimidade nos seguintes termos, abre aspas, um, embora o Ministério Público perante os Tribunais de Contas não possua autonomia administrativa e financeira, são asseguradas aos seus membros as mesmas garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público, tais como requisição de documentos, informações e diligências sem qualquer submissão à corte. Dois, assim, aos membros do Ministério Público perante as cortes de contas, individualmente, é conferida a prerrogativa de independência de atuação perante os poderes do Estado, a começar pela corte junto a qual oficiam. A de número 160 de Tocantins, Tribunal Pleno, relatou o ministro Otávio Galotti, publicado no Diário da Justiça, de 20 de novembro de 1998. Três, desta arte, não há que se falar em ilicitude de prova decorrente de troca de informações entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Contas, uma vez que a característica extrajudicial da atuação do Ministério Público de Contas não o desnatura, mas tão somente o identifica como órgão extremamente especializado no cumprimento de seu mistério constitucional. Recurso ordinário desprovido, fecha aspas, STJ, quinta turma, recurso em habeas corpus número 35 e 556 do Rio Grande do Sul, relatou o ministro Félix Fischer, julgado em 18 de novembro de 2014. Diante, portanto, de sua inadequação legal, constitucional e jurisprudencial, requeremos o arquivamento do feito. Este é o parecer da labra do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra o nobre conselheiro relator para profilir o seu voto. Obrigado, excelência. Silêncio, para que possamos entender bem o assunto que nós estamos discutindo e votando, é importante que nós possamos dar uma olhada no que diz a lei 12.527. E a lei 12.527 é a lei de acesso à informação. Então, estamos falando sobre lei de acesso à informação e a nossa resolução, ela é resolução sobre a lei, não é uma resolução sobre parcerias em troca de informação. Não, nós estamos falando sobre a lei de acesso à informação e a nossa resolução 77 fala sobre como nós devemos tratar a lei de acesso à informação. E a lei de acesso à informação, no seu artigo 7, diz exatamente assim, o acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter, inciso 7, informação relativa a, a linha B, resultado de inspeções, auditorias, prestações de contas e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Ora, este item, artigo 7, inciso 7, a linha B, é especificamente para nós, tribunais de contas. Eu vou relei-lo. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter, inciso 7, informação relativa a, a linha B, resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Então, está falando conosco, exatamente com o Tribunal de Contas. E o seu parágrafo terceiro, então, regra para nós o seguinte, o direito de acesso aos documentos ou as informações neles contidos, neles, inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, nós, então, o direito ao acesso aos documentos e aos informações neles contidos, nesses documentos, utilizados como fundamento de tomada de decisão, e aqui está exatamente o relatório da auditoria da área técnica nossa, e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, ou seja, a do pleno. Então, vou repetir, o direito de acesso aos documentos ou as informações neles contidas, utilizados como fundamento de tomada de decisão, isso que nós fazemos aqui no plenário e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, ou seja, o direito ao acesso público ao relatório de auditoria, aos atos que estão lá dentro, às informações ainda não conclusivas, é público após o ato decisório, isso é o que diz a lei, com base nessa lei de 2011, nós fizemos uma resolução para nortear o nosso comportamento, a nossa decisão é correta, a nossa resolução está perfeita, ela diz o seguinte, tudo isso é público, tudo isso é para ser colocado em divulgação, tudo isso é para ser transferido à sociedade, parágrafo primeiro, da nossa resolução, o direito de acesso aos documentos e às informações neles contidas, utilizados como fundamento de tomada de decisão do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do Tribunal de Contas, ou o despacho do relator com decisão de mérito, então nós definimos corretamente isto na nossa resolução. E aqui nós não estamos falando de inteligência e transformação e troca de informações, estamos falando especificamente com estas informações, só que no nosso parágrafo segundo, nós abrimos uma lacuna que não estava prevista em lei e não falamos que é para troca de informações acerca de um outro processo que tem que ter método e protocolo próprio, nós abrimos para tudo, nós dissemos o seguinte, o presidente, relator, procurador-chefe do Ministério Público Especial poderão, nos processos de sua competência, autorizar a divulgação total ou parcial das informações dos documentos mencionados no parágrafo primeiro deste, antes da prolação do ato decisório. E não estamos falando em serviço de inteligência, em protocolo, não, e aqui nós sobrecarregamos com responsabilidade exagerada o relator, o procurador-chefe e o presidente. E é isto que nós precisamos corrigir. Nós estamos falando de divulgação qualquer, porque qualquer um dos três, eu, como relator hoje, eu posso pegar um documento desse e entregar para a imprensa. Eu estou autorizado na resolução, eu não estou falando em troca de informação e já vou entrar nele, mas por hora não. Então, nós precisamos corrigir isto. Isto precisa ser de interesse da instituição. se nós tivéssemos tanta autoridade, não precisávamos estar aqui discutindo em sede, bastava um. Não, não podemos, temos que nos acautelar. E assim, muito bem proposto, inclusive pela nobre conselheira Nalu, a redação final, e qual é a proposição? Que este parágrafo, ou seja, nós mantemos obrigatoriedade da divulgação conforme diz a lei, após o ato decisório. E como se trata, então, a exceção? E aqui, coerentemente, ficou assim. A divulgação total ou parcial das informações ou documentos mencionados no parágrafo 1º deste mesmo artigo, antes da prolação de ato decisório, será autorizada ao presidente, pelo pleno deste tribunal, com a presença obrigatória do procurador-chefe do Ministério Público de contas, e do relator do processo em sessão administrativa. E aqui, sim, nós não sobrecarregamos de responsabilidade nem o presidente, nem o relator, nem o procurador-chefe, e permitimos que, agora, sim, no âmbito de troca de informações devidamente definidas em protocolo, obedecendo a todas as regras possíveis de troca de informação de inteligência, nós podemos fazê-lo. Porque eu quero, inclusive, dizer que o doutor Parquet fez algumas divulgações não erradas, até coerentes, ao Ministério Público, escreveu nos processos, trouxe a esse plenário, não, não escondeu, mas a base que citou para fazer esta divulgação foi exatamente este parágrafo. Então, qualquer um poderia fazê-lo. Então, é vedado uma troca de informação em serviço de inteligência? Nunca. Mas ela tem que ter cautela, tem que obedecer a um protocolo definido, e é isso que faz com que a troca de informação seja inteligente. Porque se eu não definir a troca de informação através de um processo de protocolo bem definido, eu vou caguetar, não vou trocar a informação. Então, com essas colocações, respeitando, inclusive, as posições, entendendo que o parquê tem uma grande importância nesse papel de inteligência, dela participa, faz parte das reuniões, entendemos que a instituição precisa estar sempre com todas as cautelas, principalmente nessa parte de inteligência e troca de informação. Então, acatando a proposta, elogiando a colocação e a redação final, e com essas observações que a gente aqui colocou, eu voto pela aprovação, então, da nova redação do parágrafo segundo do artigo quarto da resolução 77. é como o voto, Sérgio. Sérgio, antes, eu queria até colocar um fato interessante, eu ia esquecendo aqui, bem recente, bem recente. e aqui é pertinente, aqui me peço até desculpa por me alongar no voto nessa colocação, recentemente um candidato atual nesta disputa eleitoral entrou com um pedido de acesso para divulgar um relatório da auditoria não concluído. Dirigiu a presidência, a presidência encaminhou o relator, o relator entendeu que como não havia concluído, não era pertinente a divulgação, passou para a vossa excelência, vossa excelência fez a negativa, houve um mandado de segurança e o mandado de segurança dizia que era para nós entregar, na primeira liminar negou, liminarmente, mas depois na decisão de pleno mandou entregar, esse tribunal recorreu corretamente, porque a divulgação fora de hora é um caguete, não é uma informação de inteligência e aí se recorreu ao plenário do TJ e eles entenderam essa situação, por quê? Porque eu posso usar isso em todos os sentidos, eu preciso preservar, assim, o tribunal não vai participar da troca de formações com inteligência em cima de uma ação organizada, de crime organizado, claro que vai, dentro do protocolo, mas então nós temos que dividir, fazer com que esta responsabilidade não fique tão presente, e eu me lembro que nesta discussão, houve a presença inclusive da discussão com o doutor Sérgio Cunha e foi feita em comum acordo, o doutor Paquet concordou que nós deveríamos preservar essa informação, então, eu tinha esquecido deste fato que é importante numa situação como essa, para nós dizermos o seguinte, não está fechada a porta à troca de informação, apenas temos que aprimorar o protocolo, perdão por estender o processo. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Ronald Palanco. Acompanho. Conselheira Benício. Eu vou acompanhar o conselheiro relator, senhor presidente, porque essa matéria aqui já foi também discutida na representação ministerial, eu fui voto vencido, e então, aqui agora, eu vou votar aplicando o princípio da colegialidade com o relator. Conselheira Analu Maria. Senhor presidente, eu acho extremamente pertinente até porque eu vejo uma relação de mão única com relação a muitas instituições, querem muito do tribunal de contas, hoje nós estamos fazendo prestação de contas para o tribunal regional eleitoral, mas na hora da gente pedir as informações, eu vou dar um exemplo, tem umas duas semanas teve uma pessoa da polícia federal, um servidor que veio pedir informações sobre um processo que eu tenho, e eu disse, sim, vamos aproveitar que o senhor está aqui, e o senhor não tem umas informações também que eu possa ver na prestação de conta, não temos, no outro dia teve uma ação, e aqui não é crítica, mas algumas bem espalhafatosas, mas aí a conduta é de cada um, mas na hora não deu, porque eu noto que é muito de mão única algumas situações com relação a algumas instituições, outra situação é que expõe, se houvesse um trabalho assim, correto, mas expõe antes do final, antes da decisão do pleno, esse é o grande problema, e agora o que me, a minha preocupação, conselheiro Malheiro, e o senhor poderia até me dar essa informação, porque o senhor é o corrigidor, é quando não são dos conselheiros e do Ministério Público de Contas, porque nós estamos há uns 20 dias atrás com vários relatórios do Tribunal de Contas sendo exposto na mídia, e aí, como é que fica? Houve um levantamento da corrigidoria, porque os conselheiros nem sabiam, nós parecíamos aquele pessoal que foi traído, nós pegamos um chifre e fomos os últimos a saber, nós nem sabíamos porque não vieram nem para a gente, não veio para a conselheira Dulce, não veio para o conselheiro Zé Augusto, não foi ao Ministério Público de Contas, não foi ao senhor, não foi ao Polanco, não veio a mim, estava lá na DAFA, e aí? Porque há uns 20 dias atrás, tinha relatórios de que inclusive eu questionada nas redes sociais foi quem pedi para abrir como presidente na época e questionada e não sabia de nada, e aí? Porque hoje nós estamos organizando como é que deve ser, então como é que deve ser? Todo mundo tem direito a informação, toda, quando houver conclusão, em alguns casos, ou então a gente faz a reunião administrativa com a presença do Ministério Público de Contas e aí autoriza a presidência junto com o relator também que tem que estar presente, mas e aí? E quando não é a gente? Tinha que ser uma coisa automática também, porque se é um órgão técnico, vamos ser técnico, porque foi ridículo, foi um absurdo absurdo o que a gente viu há 20 dias atrás e não foi dado nenhuma resposta, eu, como conselheira, não tenho resposta, eu não sei, eu até fui indagada, e aí, Nalu, como é que foi? Eu não tenho resposta, eu não tenho resposta da presidência, eu não tenho resposta da corrigidoria, eu não tenho resposta do tribunal de contas, eu só sei que um relatório que eu, como presidente, pedi para abrir, com a diligência, na verdade, abrir para abrir, fui questionada por que que isso não foi feito, por que que a senhora não fez isso? Você não questionava tanto o tribunal? Então, eu acho que tem que ser muito claro as coisas aqui dele, porque isto aqui é uma instituição técnica, técnica, se teve uma coisa, conselheiro Malheiro, que eu fico muito feliz, dos dois anos que eu passei como presidência aqui, foram duas coisas, uma transparência, trabalhei na questão da transparência muito, e na outra, que eu não abro mão, é a independência dessa instituição, lembro do Lincoln, de secretário chegarem aqui dizendo, nós não vamos passar informação, por que que querem informação e do SIPAC do mesmo jeito? Eu disse, vamos, vamos passar, não se preocupe, vai passar, mas eu acho que com relação aos auditores, nós temos que ter também uma resposta, e até hoje eu não tive resposta como conselheira, eu acho importante colocar isso aqui, porque se a gente define aos conselheiros, eu não vou poder mais passar, eu vou ter que chamar uma reunião administrativa, vou ter que, no caso, se eu for a relatora, Ministério Público de Contas, e aí eu vou passar em apreciação, eu não posso mais chamar, a Polícia Federal vir aqui, ou o Ministério Público Estadual, eu mesmo sendo relatora, eu não vou poder mais, porque eu já vi aqui que foi pela unanimidade, mas e aí, quando eu vejo na televisão, quando eu vejo nos jornais, quando eu vejo todos os relatórios, e aí, como é que fica? Então, eu acho importante colocar aqui para que a gente possa preservar o Tribunal de Contas como uma instituição técnica. Eu voto com o senhor. Excelência, eu queria apenas fazer uma colocação com relação a esse assunto específico, que se refere ao caso que eu mencionei. Anteriormente, já era vedado a qualquer conselheiro que não fosse o relator, fazia divulgação, mas, como nós não trabalhávamos sobre a inteligência, imaginávamos que, às vezes, pudesse ser importante que qualquer um pudesse entregar um, nesses três elementos, nessas três individualizações, presidência, relator, do Ministério e Presidente e Procurador-Chefe. Neste caso específico, todos fomos surpreendidos com essa divulgação, mesmo depois da ação que foi feita no TJ, e aí a presidência comunicou à corrigidoria e a corrigidoria abriu o processo de investigação. Esse processo já está aberto, porque a DAFO nunca teve a permissão de divulgação, nunca teve, nem com esta resolução, nem qualquer conselheiro que não fosse o relator. Então, o processo está em investigação, uma investigação que precisa de apurar dados, de investigar, de procurar, suspeitas, não são confirmações, então, tem que se ir individualizando e tentando chegar a alguns... Há indícios, mas não há provas, então, o processo tem andado, mas, como qualquer investigação, tem seu tempo de maturação para ver se a gente, entre o indício e a comprovação, consegue chegar efetivamente à prova. Porque é só uma pergunta... Mas é só por causa da abertura, não é? Não, não é só uma pergunta, porque, no caso, eu acho que deveria ser automático, porque, veja só, um exemplo, o senhor está falando de um outro, eu estou falando há 20 dias atrás, há um mês... É esse, é esse, é esse. É esse? Ah, ótimo. É esse. Então, legal. Não, esse recente, de que, apesar do candidato ter pedido aqui, do tribunal ter negado, todos fomos surpreendidos com a leitura dos nossos dados e houve uma operação, o tribunal fez uma ação, foi ao judiciário e, mesmo assim, as informações foram vazadas. Então, tem um processo arrequerido pela presidência. Muito bem. Então, eu quero dizer à nobre conselheira Nalu Maria que já está respondido o questionamento de V. Exª. E, pelo fato de ser uma matéria que eu considero administrativa, eu também deveria votar. Eu entendo, não é isso? Então, assim, eu voto com o conselheiro relator. E a decisão é que decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.209. Continua como relator. O nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Trata agora, presidente, o processo de um pedido de revisão do senhor Raimundo Nonato da Silva em face do Acordo 9.637-2016 do Plenário relativo à Câmara Municipal de Epitácio-Holândia das contas do exercício de 2011. Naquele acordo foram consideradas e irregulares as contas em face de, a, do não envio de peças obrigatórias, b, de infringência ao estatuto da lei 8666 em função da contratação de prestação de serviços sem a realização de processo licitatório e pagamento de verbas de representação do presidente e vice-presidente sem a devida regulamentação, fixou uma multa de R$ 7.140 ao gestor e notificou o atual presidente da Câmara para corrigir aqueles assuntos. Em seu recurso, o recorrente junta documentos no intuito de comprovar a regularidade da prestação de contas, objeto do acordo impugnado, alega que as falhas existentes naquela prestação de contas são de cunho meramente formal e que os documentos agora apresentados são capazes de lidar aquelas inconsistências. A DAFA apresentou o relatório técnico opinando pelo deferimento parcial do pedido atendendo apenas o item A daqueles três itens A, B e C apenas o item A do acordo. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira ao relatório, silêncio. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido tempestivo de revisão formulado pelo senhor Raimundo Nonato da Silva Gondim, ex-presidente do Poder Legislativo de Epitácio Holândia, contra o acordo 9.637 para 2016 plenário, que considerou suas contas de gestão relativas ao exercício de 2011 frente daquela unidade como irregulares e aplicou multa no valor de R$ 7.140,00, devido à infringência à Lei nº 8.666,93 e ao parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal de 88, além de algumas outras impropriedades formais. Sob a perspectiva do amplo direito de defesa, o pedido preenche seus requisitos de admissibilidade, a teor do parágrafo 2º do artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38,93 combinado com os parágrafos 2º e 3º do artigo 162 do Regimento Interno da Corte. Segundo a instrução, seus documentos e argumentos trouxeram as peças faltantes, mas não eliminaram as demais incorreções conforme apontamentos de folhas 45 e 46. Nessas condições, concordamos com o conhecimento da medida e o reconhecimento de sua parcial procedência para fins de exclusão apenas da letra A do julgado em questão e eventual redução do valor da multa aplicada, mantendo-se seus demais termos. Esse é o parecer da lágrima do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, o nobre concedor relator para proferir o seu voto. Obrigado. Excelência. Excelência. Conforme aponta a instrução, corretamente, a nova documentação sana a falta de documentos obrigatórios inicialmente não apresentados, ou seja, resolve o item A do acordo. Com relação à licitação, apresenta uma licitação, mas apresenta o processo, agora sim, não apresenta a publicação de que houve a carta convite, apresenta folhas inseparadas, chamando o processo de tomada de conta, de tomada de preço, e ao final homologa com a cidade de Chapuri sendo município de Pitaceolândia. Então, assim, há indícios, mas também não se consegue provar, mas também não se lhe dá validade de que esta documentação foi apresentada após o processo da condenação, então o item B não ficou resolvido. O item C sequer chegou a ser discutido. E assim sendo, então, o voto pelo recebimento do recurso, pelo provimento parcial do mesmo, para que se exclua a irregularidade aponteada no item A do acordo, pela manutenção dos demais itens e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora. Em votação, o conselheiro José Augusto. O põe, senhor. Conselheiro Ronald Pollard. O põe, senhor. Conselheira do Sine Benício. Conselheira Ana Lugaria. O relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se... É uma questão de ordem, senhor presidente. Perdão, pois não. Só uma dúvida. Queria consultar o conselheiro relator se ele reduziu proporcionalmente a multa ou permanece inalterada? Como nós fizemos naquele processo, nós temos dado uma multa pelo conjunto da obra. Então, como a parte de documentação era mais formal e a punição era maior exatamente pelo que ele não respondeu, a multa acabou sendo mantida. Obrigado. na nossa proposição. Então, vamos à decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Antes de passar para o próximo processo, eu quero registrar a presença do nobre conselheiro, do nobre auditor substituto de conselheiro aposentado, Antônio José, aqui no nosso plenário. Seja bem-vindo, doutor Antônio José. Muito obrigado. E agora, passamos ao processo 24.428, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Da mesma forma, senhor presidente, dar as boas-vindas ao nosso auditor, Antônio José, professor do curso de economia, primeiro professor. Obrigado, professor. sinta-se na sua casa. Tratam os autos de procedimento aberto por determinação da presidência desta corte para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadoras da lei de responsabilidade fiscal na Prefeitura Municipal de Porto Valter. O relatório preliminar, as folhas 6 a 9, em análise, a segunda EGC, detectou que, embora o ente, à época, estivesse com as despesas de pessoas acima do limite prudencial, limite prudencial previsto na lei de responsabilidade fiscal, realizou, durante o exercício de 2018, atos que elevaram as despesas com o pessoal. citado o gestor, não aproveitou a oportunidade para ser ministerial as folhas 27 e 28. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, noticiando a publicação do edital número 1, barra 2018, processo seletivo simplificado para a contratação de profissional por tempo determinado pela Prefeitura Municipal de Porto Valter, publicado no Diário Oficial do Estado, número 12264, de 21 de março de 2018, quando a despesa de pessoal do Poder Executivo daquele município se encontrava, segundo dados apurados no final de 2017, no patamar de 53,84% da receita corrente líquida, ou seja, acima do limite prudencial, que é 95% do patamar máximo, conforme dispõe o artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000. A análise técnica, inicialmente procedida, constatou que o gestor convocou os profissionais selecionados pelo edital em referência no Diário Oficial do Estado, 12, 281, de 13 de abril de 2018, bem como praticou diversos outros atos de chamamento e nomeação de servidores que acarretaram aumentos na despesa de pessoal quando estava proibido de fazê-lo, pelo que sugeriu a sua citação para defesa e o retorno dos autos para a conclusão da instrução. Com efeito, foi citado para defesa o responsável, que não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 13 de junho de 2018 e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do Regimento Interno Local foi suspenso no período de 9 a 27 de julho do correntiano em virtude das férias da procuradora que subscreve este parecido. Observa-se que o problema tem origem no descumprimento da Lei Complementar Federal 101,2 mil, pois, apesar de o município não ter extrapolado o limite da despesa de pessoal, praticou atos proibidos em face do percentual de gastos superiores a 95% do limite máximo estabelecido para a espécie. ao ultrapassar esses 95%, o poder ou órgão fica proibido de praticar alguns atos, entre eles o de contratar pessoal. No caso em tela, o gestor não apresentou qualquer justificativa ou excludente para o descumprimento da legislação pertinente, uma vez que, de acordo com o Demonstrativo de Despesa de Pessoal de 2017, o ente se encontrava bem acima dos 95% do percentual permitido para os gastos de pessoal, o que permanece até o momento, segundo o último demonstrativo disponível em anexo, incorrendo nas vedações do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal 101-2000, que configura grave infração à norma legal. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao responsável com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38-93, dosada a critério do plenário. Este é o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Observando os autos, verifica-se que o prefeito José Estefani Barbarí Filho, prefeito de Porto Valde, mesmo estando com limite de gastos acima do limite prudencial, praticou os seguintes atos. Realizou concurso para contratar temporariamente profissionais para atuar junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, aqui contratou um fisioterapeuta, um nutricionista, edital 01-2018, um psicólogo, edital 02-2018, nomeou cargos de primeiro escalão, secretário municipal de educação, nomeou outros cargos em comissão para outros setores que julgo importantes na prefeitura como chefe do setor de manutenção do sistema de iluminação pública, cargo do diretor municipal de trânsito e transporte, setor de fiscalização de alimentos, de medicamentos, diretor do departamento de assistência à saúde, nomeou outros cargos como a secretaria executiva de gabinete, secretário municipal de saúde, setor de correspondência, enfim, várias nomeações. Bom, no tocante aos profissionais nomeados para atuar junto ao núcleo de apoio à saúde da família, não entendo como irregularidade, pelo menos no caso concreto. Primeiro, são os serviços essenciais para atendimento de ações da atenção básica em saúde especial dos usuários do sistema único de saúde, atendendo uma política nacional de saúde. segundo, atende um mandamento constitucional de acesso universal à saúde pública. Portanto, no tocante a esse item específico, voto pela ressalva das contratações. Em relação à nomeação do cargo de primeiro escalão secretário municipal de educação, mesmo estando o município acima do limite de despesa de pessoal, ou no máximo, ou no caso concreto acima do limite prudencial, não reputo tal nomeação como irregularidade, especialmente quando é uma pasta de extrema importância para o município, como é o caso da Secretaria de Educação. Mesmo, da mesma forma, alguns cargos em comissão, segundo o escalão, são de extrema relevância para o andamento da máquina administrativa, como foi o caso dos chefes já citados. bom, mesmo diante dessas nomeações, restaram comprovados pela unidade técnica que o município não extrapolou o limite máximo de despesa de pessoal, estando na atualidade, agora, conforme demonstrativo já anexado aos autos, com o percentual de despesa de 52,08%. Entretanto, considerando que algumas nomeações eram de extrema relevância para a municipalidade e ainda que, mesmo após tais contratações, a municipalidade permaneceu dentro do limite de pessoal voto pela não aplicação da multa ao gestor. Então, o nosso voto pela notificação do atual prefeito de Porto Valter para que se abstenda de promover atos que aumentem a despesa de pessoal enquanto perdurar a extrapolação do limite prudencial e logo a seguir pelo arquivamento dos autos. Não encontramos, solicitei pesquisa da área jurídica para ver em que momento quando se extrapola o limite prudencial há na lei um impositivo para aplicar a multa e não há especificamente bem claro isso. Por isso, não aplico a multa neste caso. Ele está um pouquinho acima do limite prudencial que é os 95%, acho que dá 51 vírgula de alguma coisa. Por isso, não aplico a multa, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiros. Passamos a votação, conselheiro José Augusto. Excelência, eu aplico a multa de 14.180, anteriormente já consolidado poderes de triunfo. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, esse é o caso em que todos estão certos. E aqui nós temos que analisar alguma situação em relação àquilo que se quer, ao regramento que nós pretendemos, ao aconselhamento que tem sido feito com os gestores, e aqui nós temos um fato interessante. Este gestor, então, quando terminaram os mandatos em 2016, apenas um município estava abaixo de 54%, que era Rio Branco. Então, Porto Volta é acima e os outros 21%. E o primeiro que conseguiu chegar a 54% foi exatamente o prefeito Barbali. Então, isso porque nós lhe aplicamos multa, 14.280, como fizemos com todo mundo, e ele rapidamente foi juntando, foi o segundo. Hoje nós já temos cinco ajustados e mais três chegando, e ele foi o primeiro a se encostar no patamar devido. A lei diz assim, a partir de 51,13, eu não preciso estar no 54%, a partir de 51,13, eu já sou proibido de fazer processo seletivo. E quando ele faz o processo seletivo, ele está com 53,84, ou seja, ele não está com o limite da despesa de pessoal extrapolado, mas está acima do limite prudencial que diz, olha, este é o limite definido para que não se extrapole a despesa. E ele, no esforço grande, vem aqui, faz o concurso, e depois, como apontado no relatório, e aqui nós vamos, inclusive, ter uma certeza disso agora na próxima apresentação, dia 30 de setembro, ele mesmo, com as contratações, pula de 53,84 para 52,08. isso ainda, eu acho que, apesar de nós termos essa informação, ela talvez ainda precise de alguma confirmação. Mas se isso ocorreu, este é o prefeito que nós temos que abraçar, temos que abraçar, porque ele está fazendo o dever de casa. Então, nós estamos entre duas situações, aquela que o tribunal tem tido uma medida pesada, corretiva, segura. Este é o valor atual? Então, extrapolou. se hoje o valor que o conselheiro me passa é de 61,97, tudo o que eu estava falando para abraçá-lo vai por água abaixo. Então, nesse sentido, eu então vou acompanhar o nobre conselheiro José Augusto, porque ele estava perto, eu já estava abraçando ele, ele chegou lá perto, mas se ele, com essas contratações, foi para 61,97, eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto e aplico a multa de 14,288. E, além da multa, o conselheiro tem também estabelecer... E comunicar da nulidade dos atos praticados. Reduza esses valores. Exato, que reduz imediatamente a despesa, o patamar, então volta à decisão anterior e toda a alegria que eu tinha de estar abraçando ele para ele voltar foi por água abaixo. Então, acompanho o voto do conselheiro José Augusto com a comunicação para reduzir da nulidade dos atos praticados e que reduza a despesa de pessoal. É como... Comunicando ao tribunal. Conselheira do Sena Benício. Põe o voto do conselheiro José Augusto, senhor presidente. Conselheira Ana Maria. Eu voto com o relator, senhor presidente. Decisão decidiu-se por maioria no voto do nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Senhor presidente, mas o que consta nos autos é essa informação de 52,08%. Chegou agora. Ele mandou a remessa. Ok, então vamos dar continuidade à nossa pauta. é o processo 24.593, que continua como relator. O nobre conselheiro Ronald Polanco, quem conceda a palavra. Trato nos autos do levantamento de efetividade da gestão municipal, referente aqui do município de Mâncio Lima, referente ao exercício de validação de 2018. O presente é feito, teve como origem a CI 410, de 2018, ou de 1 da diretoria de auditoria financeira e orçamentária, da AFU, solicitando a abertura de processo individualizado para os 22 municípios, referente ao trabalho de validação do IEGM. aqui da resolução TCE 107, barra 2016, de 27 de outubro de 2016. O levantamento verificou as políticas públicas realizadas no município de Mâncio Lima em duas áreas fundamentais de grande impacto social, educação e saúde, por meio do índice IEGM. E visitação em loco nas escolas, unidades básicas de saúde, entrevista com os responsáveis, envolvido e público em geral, para a validação das informações enviadas ao tribunal, conforme resolução 107, de 2016. Após realização da visita pelos auditores, no dia 6 de junho de 2018, foi elaborado o relatório de validação do IEGM. Sendo constatado, primeiro, controle parcial da demanda total de crianças atendidas em fila de espera nos ensinos infantil e fundamental do exercício 2017, aqui extraído o questionário, ausência de controle sobre a divulgação de cumprimento do cardápio de merenda escolar, devidamente elaborado por um nutricionista, também se extrai do questionário, transparência inadequada da escala de trabalho dos profissionais de saúde e de atenção básica em 2017, controle ineficiente que permitam atestar o cumprimento da jornada de trabalho dos médicos na atenção básica de saúde, aqui bem destacado pelo conselheiro José Augusto, que fez quase que uma denúncia sobre esse caso, processo de acesso à atenção básica de saúde em 2017 de forma inadequada, não sendo disponibilizado serviço de agendamento de consultas médicas nas unidades básicas de saúde por meio de telefone, internet ou outro meio. Manifestação do Ministério Público de Contas às folhas 66 a 69. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. O terceiro processo da pauta dessa sessão de hoje tratou também de um processo em que apura o índice de efetividade da gestão municipal. Em razão disso, eu vou poupar o plenário de considerações a respeito da origem desse procedimento, da finalidade e dos aspectos abordados. E parto diretamente para o que foi apurado com relação ao município de Manso Lima. A análise técnica identificou a inexistência de controle da demanda total de crianças atendidas e em fila de espera que necessitam de ensino infantil, creche para escola e ensino fundamental, embora o município tenha apresentado a relação nominal dos alunos matriculados. Dois, a ausência de controle da divulgação e, neste caso, também de cumprimento do cardápio da merenda escolar, devidamente elaborado por um nutricionista. Três, falta de transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde, ausência de ponto eletrônico, controle manual e inexistência de serviços eletrônicos ou telefônicos de agendamento de consultas médicas. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina, um, recomendar ao gestor para que, em prazo a ser assinado, adote as providências saneadoras, elencadas no relatório técnico de Folhas 11, barra 34, de tudo dando ciência a este tribunal, e dois, ampliar a divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral, consoante prescreve o parágrafo quarto da resolução TCA, número 107, barra 2016. Este é o parecer da lágrima do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Bom, palavra ao nobre conselheiro, relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, eu vou direto às recomendações que são sugeridas pela área técnica, que, então, que o prefeito, o senhor Isaac de Sousa Lima, de Mancio Lima, crie, aperfeiçoa o controle nominal das crianças matriculadas nas creches, pré-escola e ensino fundamental e utilize, periodicamente, utilizando também os dados colhidos anualmente pelo censo escolar. cria também ou aperfeiçoa o mecanismo para acompanhar as crianças que não estão matriculadas e que necessitam de creches, escolas e o ensino fundamental. Aperfeiçoa os mecanismos de divulgação do cardápio de merenda escolar em local visível de todas as unidades escolares da sua rede de ensino, bem como implante ou aperfeiçoa os controles que tornem possível o cumprimento da merenda escolar de acordo com o estabelecido pelo cardápio elaborado pela nutricionista. Aperfeiçoa também os mecanismos de fiscalização periódica das unidades básicas de saúde a fim de assegurar o cumprimento e a ampla divulgação das escalas de trabalho, serviços oferecidos e da estrutura organizacional como um todo. Providencia a ampla divulgação do mapa de abrangência com detalhamento de atendimento de cada unidade de saúde e equipes responsáveis em local visível e acessível ao público. Tome providências para divulgação em local visível ao público os nomes dos gerentes de atenção básica e solicito do Conselho Municipal de Saúde a regular a inspeção em cada unidade básica de saúde. Também aperfeiçoamento do controle da jornada de trabalho de todos os servidores da saúde municipal e realizem um conjunto com o Conselho Municipal de Saúde e fiscalização periódica a fim de assegurar que os médicos e demais servidores da unidade básica de saúde cumpram com jornada de trabalho integral. E aqui também crie canais de comunicação com a população para comunicar a falta de profissional médico. Implemente um sistema de agendamento para consulta em que a população como um todo possa optar ou programar o acesso às unidades básicas, principalmente aquelas com dificuldades, a população tem dificuldade por questão logística de acesso a essas unidades básicas. Bom, encaminhar ao senhor Isaac, prefeito do município de Manso Lima, cópia da decisão proferida nos autos do processo 21.844, que tem e teve como objeto a inspeção para acompanhamento e verificação com o fim de avaliar a saúde pública municipal de Manso Lima e no tocante também à educação. Dá ciência aos conselhos municipais de educação e saúde acerca do apurado neste feito para adoção das medidas que julgarem pertinente e seus respectivos sindicatos. E logo após pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Excelência, eu vou no mesmo sentido aí, até felicito o relator pelo seu voto, o que não está nem no mérito do voto que eu fiz anterior. Ok, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro do Sena Benício, conselheiro Analu Maria. Também acompanho o voto, só fazendo, em vez de recomendação, a determinação, mas na íntegra. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, com uma pequena divergência do voto da nobre conselheira Analu Maria. Passamos agora ao processo 23.960, que tem como relator a nobre conselheira Analu Maria, quem conceda a palavra. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo, como também ao doutor João, que hoje está aqui com a gente, sempre é um prazer cumprimentar também o professor e o auditor Antônio José, seja bem-vindo, sempre bem-vindo a conselheiros, conselheiros, todos que nos ajudam. tratos altos da análise de tomada de conta especial, cuja abertura foi determinada no acordo 10.000, 2007, 2017, proferido pelo plenário dessa cor de conta no dia 27 de abril de 2017 na Prefeitura Municipal de Acrilândia, de responsabilidade do senhor Jonas Dalles da Costa Silva, prefeito, visando apurar no referido acordo um item, a letra A, o verdadeiro saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte, sob pena de levar tal inconsistência para as próximas edições da matéria. O Real Saldo Financeiro do exercício de 2014 foi analisado pela DAFOS, o extrato de conciliações foram todos aqui colocados e o Ministério Público de Contas manifesta-se junto a esse Tribunal de Contas com pronunciamento da palavra do procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, este procedimento teve origem após o julgamento por esta Corte de Contas da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Acrelândia do exercício de 2014. E restou uma dúvida quanto ao verdadeiro, real, saldo financeiro transferido para o exercício de 2015. E esses autos tiveram a incumbência de apurar esses valores. A análise técnica apurou os valores de 2013, 2014 e 2015 e verificou que nenhum deles bate. 2013, recebeu 2,913,254,41 e repassou 2,185,166,70 após o exercício de 2014. Em 2014, registrou que recebeu só 2,181,100,73 e não os 2,185 que no final de 2013 disse que tinha passado. De 2014 para 2015, registrou que tinha repassado para 2015 2,355,412,95. Mas as conciliações bancárias já registravam um valor maior 2,474,747,93. E no balanço de 2015, registrou que recebeu um valor maior do que esses dois. 2,593,302,35. Ante o exposto, o parecer ministerial é concordando com a sugestão da análise técnica de determinação origem para a correção do apurado caso ainda persista essa situação. Este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra a nova conselheira relatora para proferir seu voto. E é o mesmo sentido senhor presidente recomendo a atual gestão da prefeitura municipal de Acrelândia para que promova a devida correção contábil financeira para o exercício de 2018 nos balanços financeiros e patrimonial no valor de 2,355,412,995, que diverge dos valores efetivamente apurados nos extratos bancários de 2,474,747,93 reais caso ainda persistam tal inconsistência. Após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente. Em votação conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jorge Maleiro Silêncio acompanhe o voto pela notificação Conselheiro Ronald Polanco Companhe o voto Conselheira Senhora Benício Companhe o voto pela notificação A decisão decidiu-se por unanimidade a maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora com a divergência do quanto a notificação a recomendação porque não houve prazo então a notificação talvez fosse mais contundente por isso que o termo da notificação era mais que a recomendação quanto ao termo de notificação em vez de recomendação não tem problema pode ser notificação ou unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos passamos ao processo 24 mil 520 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente esse é um processo assim que a gente conhece bem nas câmaras eles são pedidos atualmente a pedidos de revisão e no caso o gestor é o senhor João Talmaturgo Neto lá da secretaria de produção se aprof e ele se conforma com a multa de 3.570 recorre e eu já vou dizendo para os conselheiros do Ministério Público de Contas que eu me sinto assim incomodada porque na verdade é um dia ele quando nós sentamos de novo em outubro e fizemos aquela ata nós estipulamos que seria demos o prazo e demos mais cinco dias e aí no caso fica um dia para o gestor no meu primeiro momento era a minha ideia era tirar a multa mas como foi como foi uma unificação daquelas das decisões da Câmara da primeira Câmara e da segunda eu achei que eu não tinha condição eu ia contra toda posição que nós fizemos na ata mas eu quero alertar para todos o plenário porque o plenário é soberano de que é um dia só de atraso nas informações é o relatório desculpa e o Ministério Público de Contas por meio do inúcio procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifesta-se a folha 28 é o relatório senhor presidente ok com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de pedido tempestivo de revisão formulado pelo senhor João Tamato Turgunet secretário de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar CEAPROF contra acordo número 1419 barra 2017 da primeira Câmara deste tribunal que o multou em 3.570 reais por descumprimento da resolução número 87 barra 2013 em razão do envio intempestivo das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais da origem referentes ao primeiro bimestre 2017 o pleito preenche seus requisitos de admissibilidade sob a perspectiva do amplo direito de defesa a teor do parágrafo segundo do artigo 70 da lei complementar estadual 38 barra 93 combinado com os parágrafos segundo e terceiro do artigo 162 do regimento interno local a alegação do peticionário de que o atraso em descumprimento a aludida resolução deu-se em virtude de problemas na confirmação de sua senha eletrônica não foi acatada pela instrução a falta da apresentação dos comprovantes a respeito nessas condições concordamos com o conhecimento do pedido e o seu não provimento este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira palavra nova da conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente eu vou direto ao voto pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio e tempestivo negando-lhe provimento mantendo-se em tóto a decisão proferida pela primeira câmara desse tribunal na sessão realizada do dia 21 de 2018 por meio do acordo número 1419 2017 que aplicou a penalidade de multa ao senhor João Dalmaturgo Neto da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar se aprova no valor de 3.570 nos termos do artigo 89 siso 2 da lei complementar estadual 38 de 93 combinado com o artigo 19 da resolução TCE número 87 de 2013 em razão da duplicidade de autuação detectada pelo sistema de gestão de processo desse tribunal determina o apensamento do processo TCE número 24 697 de 2018 70 nesse feito após pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto acompanha o voto senhor presidente conselheira Jorge Malheiro acompanha o voto senhor presidente conselheira senhora Benício vou acompanhar mas assim queria destacar que faltou um pouco de razoabilidade e que a instrução poderia já que esse cadastro ele se dá por dentro do sistema do tribunal ter confirmado se efetivamente houve ou não essa dificuldade é o que resultou na ultrapassagem de apenas um dia o que no meu entendimento não dificultou a análise dos dados pelo tribunal mas de qualquer forma vou acompanhar o voto da conselheira relatora mas creio que falta razoabilidade até em razão da ausência de uma informação que poderia ter sido confirmada ou não dentro do processo excelência eu até tinha conversado com o conselheiro Nalu que não foi um dia foram seis só que como nós demos cinco foi mais um mas se nós tivéssemos dado 21 seria um dia se nós tivéssemos dado 180 dias 181 não seria um dia então assim foi em função do marco na verdade eu creio que a observância do prazo é importante que nós façamos mas é que nesse processo específico tem uma circunstância que poderia ser verificada e aí diante uma comprovação que não dependeu exclusivamente do gestor aí nesse caso poderíamos sim ter a cada sim aí a verificação comprovação meu nome é conselheiro polanco eu acho que não passei a palavra vossa excelência ou vossa excelência voltou não então me desculpe é conselheiro polanco mas está certo essa consideração que a conselheira Dulce coloca é interessante até verificar se não houve esse detalhe do empecilho às vezes do nosso sistema não receber a informação e isso retarda um dia mas como são decisões que a gente tem que tomar aqui é um gestor muito cuidadoso que faz e é uma multa mas vamos acompanhar a decisão da corte eu acho que não prejudicou quase nada a análise dos nossos processos mas são são datas vamos ter que acompanhar eu 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 quero dizer assim que eu até conversei com meus pares da esquerda porque assim eu penso que eu penso do mesmo jeito o problema é que a gente é fez uma discussão normatiz é normatizamos é fizemos que fosse colocada as mesmas decisões tanto da câmara 1 como da 2 aí eu eu penso que seria atropelar mas eu assim como gestora eu fico sensível também até porque é um gestor muito zeloso todas as prestações são corretas tudo então eu mas por causa dessa questão da gente ter unificado eu eu estou com esse voto mas com a sensibilidade de se alguém propô aqui o contrário eu eu creio que a decisão é correta em relação ao prazo nós devemos manter eu entendo que o que poderia ter havido a modificação como uma excepcionalidade era a constatação dessa circunstância que ultrapassou a vontade do gestor em cumprir o prazo em não a questão da senha eletrônica aquilo não consegue comprovar uma fase recursal ele consegue isso porque dentro do sistema interno senhor presidente uma questão de ordem o ministério público de custos gostaria de aderir a essa preocupação do plenário na verdade em se tratando da resolução 87 o prazo fixado é absolutamente razoável porque você termina um mês você tem mais 30 dias para poder apresentar essa documentação é extremamente razoável porque todo mundo já tem sistema informatizado as informações estão é só para aferição para poder mandar e depois desse prazo o tribunal ainda considerou que cinco dias ele não prejudica a análise esse foi o prazo colocado naquela ata de unificação de jurisprudência agora é bem verdade que se houver uma causa de dificuldade como essa que foi relatada de não acesso ao sistema por um problema qualquer isso representa uma hipótese de extinção da punibilidade por inexigibilidade de conduta diversa é inadmissível que se cobrado gestou uma providência se estava indisponível o sistema isso é facilmente aferível porque o sistema registra dia hora e quem está acessando então essa verificação seria passível de ter ocorrido obrigado senhor presidente senhor conselheiro então vamos a decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra do ministério público de contas obrigado senhor presidente apenas para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar presente a este plenário e me associar às palavras já ditas pela presidência e alguns conselheiros com relação à presença do nosso auditor substituto de conselheiro Antônio José aqui presente nada mais palavra no pleno doutor José Augusto excelência dizendo o prazer de tê-lo de tê-lo nosso plenário doutor juizito que eu e eu demais sigo as mesmas palavras do nosso procurador excelência bom fim de semana conselheiro Antônio Malheiro da mesma forma cumprimentar todos os presentes em especial meu professor conselheiro Antônio José aqui presente nada mais a comunicar conselheiro Ronald Polanco conselheira Benício obrigado senhor presidente agradecer a todos que nos ajudam a realizar essa sessão cumprimentar todos que se encontram aqui de maneira especial o nosso auditor substituto doutor Antônio José e desejar um bom dia a todos conselheira Nalu Maria senhor presidente eu também gostaria de registrar pois não perdão sempre é um prazer nós termos ele conosco aqui na sessão do pleno conselheira Nalu Maria a todos que estão nos ajudando e aproveitar a oportunidade de parabenizar o já ia pedir o adendo porque realmente o aniversário dele é segunda o malheiro e cobrar o bolo e desejar mais 150 anos de vida e que nesses 150 anos nós possamos estar juntos todos aqui se Deus quiser com muita saúde dizer da generosidade que é trabalhar com o malheiro da generosidade das informações do conhecimento e é um abraço bem carinhoso e que passem família mas que não esqueça do nosso povo estamos juntos senhor presidente eu peço que o senhor retorne aqui pois não para que nós possamos também felicitar o conselheiro Antônio Malheiro ele não vai conseguir fugir do bolo que nós teremos na segunda-feira mas pedir que Deus venha abençoá-lo com muitas bênçãos e essas sejam extensivas a sua família obrigado feliz aniversário ok o ministério público também está com a palavra e eu peço incluir desculpas que eu estou sendo culpado não sei o que eu deveria ter até comunicado antes do aniversário do nobre conselheiro Antônio Malheiro nosso corredor dia 1º de outubro mas está comunicado uma palavra do ministério público de conta obrigado senhor presidente já ia fazer esse pedido e me penitenciar perante a corte principalmente perante ao conselheiro Antônio Malheiro que vai completar mais uma data natalícia e me associar aos demais em nome do ministério público os servidores e seus membros desejar ao conselheiro que seja uma data de muitas alegrias muita felicidade junto com seus familiares e dizer que é um privilégio tê-lo aqui na corte e aproveitar da sua sabedoria obrigado então já passei a palavra para todos conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro José Algo já falou não falei nada não sai bolo não sai nada não sai nada eu quero dizer da satisfação mas é caladinho você quer dizer que calado mas fico feliz porque ele entrou na minha geração 60 entrou no centro 60 conselheira Nalu Maria meus parabéns muita felicidade e só estamos esperando subir lá para comer o bolo então eu quero agradecer a presença de todos excelência deixa eu me agradecer já agradecer as palavras aqui para eu não agradecer ali então confirmar o bolo o bolo não vamos pensar no assunto e eu queria dizer para vocês o quanto eu me sinto bem de trabalhar aqui com todos os senhores obrigado pelas palavras todas as amigas então ilugio o vídeo de amiga a gente sabe que é mais por força da amizade pela verdade das palavras e me sinto muito bem aqui com os senhores 20 anos aqui nessa casa então uma casa que eu tenho como minha exatamente por poder conviver com vocês com todos com alegria com os nossos problemas com o nosso dia a dia com a vossa sabedoria que me ensinam muito todos os dias então quero compartilhar com vocês esse sentimento bom que eu tenho de vir para aqui todos os dias vem com todo prazer exatamente porque eu encontro com vocês então obrigado obrigado por mais essa data já vão 20 anos comemorando ela aqui então obrigado a todos vocês então acho que todos já fizeram a palavra no pleno não é isso? então tudo bem agora eu quero passo então a falar também já dos meus nobres pares aqui dizendo do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro quero parabenizar o conselheiro Malheiro juntamente seus familiares sua família e seus familiares e dizer do carinho que o tribunal de contas tem por vossa excelência dizer realmente ser testemunho do trabalho que vossa excelência tem feito por este tribunal de contas e especial na administração desse seu irmão Valmir Ribeiro eu tenho buscado no vossa excelência quase que todos os dias e sempre te encontro de pé e a ordem para realmente conversarmos e tentar levar cada vez mais o nome do tribunal de contas para cima então quero rogar a Deus rogo a Deus que que vossa excelência esteja sempre com esta força de trabalho que tem com essa sabedoria com essa paz que transmite para todos nós e Deus te abençoe neste dia do teu aniversário e sempre aos meus colegas de plenário eu quero também agradecer a presença de todos doutor João Isidro seja bem-vindo estávamos com saudade de vossa excelência há dias que não passava aqui no nosso pleno ficamos muito felizes e mais uma vez estarmos aqui coordenar o Ministério Público de Contas coordenado por vossa excelência muito obrigado que Deus te abençoe e quero agradecer a presença de todos em especial do nosso auditor substituto de conselheiro doutor Antônio José que sempre foi uma eu diria assim uma joia rara para o nosso Tribunal de Contas deixou o Tribunal de Contas em sua aposentadoria mas sempre está conosco aqui presente e sempre que precisamos também nos aconselha seja bem-vindo meu nobre auditor e essa casa é vossa agradeço a presença de todos e convoco os nobres conselheiros no gabinete da presidência Ministério Público e que todos tenham um bom dia e uma boa um bom final de semana e convoco uma próxima sessão para dia e hora regimental muito obrigado muito bom bom que bom um